Grande Jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 22 de outubro de 2018. E hoje é o Dia Internacional de Atenção à Cegueira. A gagueira, melhor dizendo. E o Dia do Paraquedista. E esses são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Rio de Janeiro terá novo sistema de estacionamento rotativo. Guardas municipais do Rio começam a aplicar multas por calotes no BRT. Anvisa aprova novos tratamentos contra o câncer. Acidentes de trânsito com vítimas caem 18% até agosto. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer impedir a entrada de hondureños na fronteira com o México. Parceiros de coalizão da Itália se encontram para discussão sobre anistia fiscal. Grande Jornal Rio Notícias. A proposta de regulamentação da lei que determina a adoção de tarifa social na linha de barcas Charitas, Praça 15, no valor de R$ 6,10, ainda não está pronta e nem há um novo prazo definido. O projeto estava previsto para ter sido apresentado pela Secretaria de Estado de Transporte até a última quinta-feira, segundo o prazo estipulado no Diário Oficial do Estado, de 20 de julho. A Secretaria alega que o grupo de trabalho criado para atuar na análise dos impactos da lei ao sistema ainda não deu parecer. O autor da lei, o deputado estadual reeleito Flávio Serafini, do PSOL, notificou o Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o descumprimento do prazo. Hoje, a linha só opera com a tarifa seletiva a R$ 16,90. E o Estado do Rio vai contar com um investimento de R$ 59 milhões por ano para o tratamento de oncologia. O valor será aplicado em nove unidades de assistência de alta complexidade em oncologia. O aporte será destinado a serviços de radioterapia, quimioterapia e cirurgias oncológicas. O Rio Imagem também ofereceu uma série de serviços voltados para as mulheres. A população atendeu ao convite da unidade para a captação de cabelos que serão usados na confecção de perucas para os pacientes em tratamento. E ao todo, cerca de 70 pessoas doaram e tiveram cabelos cortados pela equipe do Walters Academy, que também ofereceu o serviço de esmalteria. No início do próximo ano, entra em vigor o novo sistema de estacionamento rotativo na cidade do Rio de Janeiro. A resolução foi publicada na última sexta-feira pelo Diário Oficial. O novo sistema divide a cidade em três regiões, azul, amarela e verde. O pagamento das vagas será feito por um aplicativo, acabando com a venda do ticket impresso. Pela resolução, a escolha da empresa responsável pelo gerenciamento do novo sistema eletrônico de estacionamento será feita por licitação. Os créditos podem ser adquiridos também em lojas conveniadas e nos guardadores autônomos, que vão utilizar máquinas. Ainda, a medida define que os créditos possam ser comprados por pessoas físicas e jurídicas. E a Guarda Municipal do Rio inicia a aplicação de uma multa a quem for flagrado dando calotes no BRT. A fiscalização vai abranger 33 estações do modal. Pelo decreto, as multas previstas são de R$ 170,00 e, em caso de reincidência, podem chegar a R$ 255,00. A fiscalização vai ser feita por guardas municipais em conjunto com agentes da concessionária, assim como já acontece no veículo leve sobre trilhos. A fiscalização integra o programa Rio Mais Transporte, anunciado em agosto pelo prefeito Marcelo Crivella. E, ao todo, 40 guardas municipais atuam, desde a semana passada, em rondas realizadas em estações, com índice elevado de evasão nos corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Lohane Alvim. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, inaugurou no espaço da exposição principal o Totem Interativo Baías de Todos Nós, que traz informações e imagens sobre a Baía de Guanabara e também sobre as Baías de Sidney, na Austrália. De Tóquio, no Japão, de Teaspeaker, nos Estados Unidos e de Jakarta, na Indonésia. O próprio museu está localizado às margens da Baía de Guanabara e, segundo o gerente de conteúdo e exposições do Museu do Amanhã, Leonardo Menezes, sempre houve o interesse de ter conteúdos na exposição principal, que pudessem falar sobre a Baía e os desafios que ela apresenta. E a primeira exposição de Rafael Sica, no Rio de Janeiro, chega à Caixa Cultural nesta terça-feira, com uma grande mostra sobre o trabalho do quadrinista gaúcho, famoso pelas tirinhas publicadas no jornal Folha de São Paulo e em seu blog, alimentado até 2013. O ordinário Rafael Sica reúne cerca de 300 desenhos do artista. E, além das tirinhas, há pinturas, gravuras e registros do processo criativo de Rafael, como rabiscos em cadernos e anotações. E amanhã, a partir das três da tarde, Sica vai desenhar um painel ao vivo para o público presente. Além disso, haverá o lançamento de uma revista inédita feita pelo quadrinista. E entre os dias 23 e 27 de outubro, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro vai receber a primeira etapa do NIPFest, o primeiro festival de intercâmbio teatral e internacional do Instituto Internacional de Teatro da Unesco. O evento é totalmente gratuito e conta com sete espetáculos e performances nacionais e internacionais, dez oficinas, oito mesas de debates e duas mostras de cenas curtas dos artistas nacionais. O festival tem como objetivo incentivar jovens artistas brasileiros a compartilharem experiências com artistas de teatro mundial. A edição do festival tem como tema heranças. E para finalizar, prevista para novembro, as edições de mimo no Rio e em São Paulo foram adiadas para maio de 2019, ainda sem data definida. A celebração de 15 anos do festival ficará restrita a Olinda, cidade onde o mimo nasceu, entre os dias 23 e 25 de novembro, com uma programação que inclui os brasileiros Tom Zé, Ed, Emicida, entre outros. As edições de Paraty e de Amarantes, em Portugal, foram realizadas como previsto. E essas foram as novidades de Cultura e Láser de hoje. Até amanhã! Até amanhã, Lohane Alvim! Até amanhã, Lohane! Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O salário médio real das mulheres cresceu mais que o dos homens em 2017. No entanto, a diferença de remuneração entre os dois gêneros ainda persiste. É o que aponta os dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho no ano passado. O rendimento médio das trabalhadoras foi de R$ 2.708,71, um aumento de 2,6% em relação a 2016. Já o salário médio masculino subiu 1,8% em 2017. O aumento da remuneração feminina é maior também que ficou registrado para todos os trabalhadores, que ficou em 2,1%. Apesar do número, o Ministério do Trabalho afirma que a diferença salarial entre homens e mulheres vem diminuindo a cada ano. O Ministério da Educação liberou na última semana cerca de R$ 729 milhões em limite de empenho para universidades federais, instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e hospitais de ensino vinculados ao governo federal. De acordo com o comunicado, com essa verba, o MEC assegura às instituições federais de ensino 100% de execução das despesas de custeio e investimento em fontes do tesouro. Ainda na nota, o Ministério destacou que até o momento foram liberados limites de empenho no valor de R$ 8,2 bilhões para despesas discricionárias, sendo R$ 7,5 bilhões em custeio e R$ 702 milhões em investimento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na última semana três novos tratamentos para o câncer. Para pacientes com câncer de próstata, foi aprovado o registro do medicamento Erleada, que será comercializado na forma farmacêutica de comprimido revestido, na concentração de 60 miligramas. Pacientes diagnosticados com carcinoma de células renais passaram a contar com uma nova indicação terapêutica, resultado da combinação de dois produtos biológicos usados em tratamentos oncológicos. A agência também aprovou o registro de um novo medicamento para o tratamento de carcinoma de células renais avançado. O número de acidentes de trânsito com vítimas caiu 18% nos oito primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2017, e os dados são da seguradora Líder, que opera o seguro DPVAT. De janeiro a agosto, conforme os dados mais recentes disponíveis, o total de indenizações pagas por acidentes somaram 216.023 contra 263.841 registrados no mesmo período do ano passado. E segundo as estatísticas, não apenas caiu o total de acidentes, como os casos, na média, tornaram-se menos graves neste ano. O total de acidentes caiu em todas as regiões. A principal queda foi registrada no sul, com 26,8% ou menos ocorrências nos oito primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 2017. No Rio de Janeiro, 10 horas, 36 minutos. Olá, Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Para ficar ainda mais perto da inteligência artificial, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts pretende investir um bilhão de dólares para criar uma faculdade em inteligência artificial. A inauguração deve ocorrer em setembro do ano que vem, começando com novos prédios em 2022. Segundo o presidente da Universidade, Rafael Reif, o objetivo da nova faculdade é educar bilínguos pensando no futuro. Para Reif, essa nova aproximação em relação à educação universitária foi precisa em função do desenvolvimento da tecnologia inteligente e a computação em geral que estão passando, modificando o mundo em consequência. A Sociedade Astronômica da França comunicou que achou o maior meteorito da história do país. O corpo celeste, com 477 quilos, foi achado no departamento de Albe, no nordeste francês. O meteoro, por sinal, foi extraído de outro objeto celeste que pesava nada mais, nada menos que 7 toneladas. Em opinião dos especialistas, o meteorito poderia ter caído ao nosso planeta há mais de 55 mil anos. Esse meteorito tem um tamanho maior do que o último encontrado, com 435 quilos. Um laboratório flutuante do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia levou esta semana ao prêmio SIMS. A premiação é concedida pela Organização Internacional de Metrologia Legal. A unidade básica flutuada em metro percorre os rios para alcançar as mais distantes povoações ribeirinhas da Amazônia, levando diversos serviços. Sendo este o primeiro prêmio alemão a ganhar, o presidente do Instituto, Carlos Augusto Azevedo, observou que o laboratório flutuante teve uma repercussão enorme. Já pela primeira vez no mundo, a Itália fez o primeiro transporte de bolsas de sangue por drone. O teste italiano foi feito por uma escola de ensino superior na província de Pisa. O experimento só foi possível também graças a uma cápsula inteligente, que permitiu que o drone transportasse o sangue controlando as condições de temperatura e umidade. Com o veículo voador, o tempo de transporte de bolsas de sangue foi reduzido de uma hora para apenas 10 minutos, sendo assim uma redução bastante diferenciada graças à tecnologia. E fico com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Caderneta de Poupança com aniversário hoje. 0,500% e o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7124 para a compra, R$ 13,7147 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2783 para a compra, R$ 4,2821 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de setembro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. E a Bovespa opera em alta, de 0,44%. Israel prendeu o governador palestino de Jerusalém por crimes que teria cometido na Cisjordânia ocupada, que não foram especificados. A informação foi divulgada pela Organização para a Libertação da Palestina. O governador Adnan Geit foi detido no sábado à noite no bairro palestino de Beit Hanina, em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel. De acordo com o comunicado, ele será apresentado a um tribunal dentro de quatro dias. Para o dirigente da Organização Saeb Erakat, a detenção é um novo passo contra a presença palestina em Jerusalém e constitui uma violação da legislação israelense a respeito das instituições palestinas da cidade. E o furacão Willa ganhou força no início desta segunda-feira, enquanto se dirigia a turística costa doméstico no Oceano Pacífico, com chuvas torrenciais e grandes enchentes previstas para os próximos dias. A afirmação foi feita pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. De acordo com a nota, a tempestade foi elevada para a categoria número 4, na escala Safir-Simpson, que vai até 5. À medida que o furacão provocava os ventos contínuos máximos de 250 km por hora, o Willa deve atingir também a costa oeste do México na tarde ou noite de terça-feira. Esse furacão continua a ganhar força rapidamente, onde a tempestade provavelmente vai desencadear um aumento nas marés do Oceano Pacífico. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou neste domingo que todos os esforços estão sendo feitos para deter o avanço de milhares de imigrantes hondurens que caminham em caravana do México com destino aos Estados Unidos. Milhares de hondurens avançam neste domingo para os Estados Unidos, a partir de Ciudad Hidalgo, no sul do México, enquanto outros aguardavam em uma ponte fruteiriça para entrar legalmente em território mexicano. Autoridades mexicanas tiveram sucesso em um primeiro momento em bloquear a caravana, mas muitos hondurens conseguiram entrar ilegalmente naquele país. Os líderes dos partidos da coalizão governista da Itália se reuniram neste sábado para consertar uma discussão sobre uma disputa de anistia fiscal que ameaçou minar o governo anti-establishment. A coalizão incluiu a anistia entre as medidas para financiar promessas eleitorais dispendiosas, que devem elevar drasticamente o déficit orçamentário para 2,4% da produção doméstica no ano que vem, desrespeitando as regras da União Europeia que exigem progresso constante em direção ao orçamento equilibrado. Porém, a extrema-direita, Liga e o Movimento 5 Estrelas Anti-Establishment brigam por causa da ampliação da anistia para proteger os criminosos financeiros, incluindo lavadores de dinheiro. Cartões do Enem vão ser liberados nesta segunda-feira e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2018 de mais de 5 milhões de inscritos serão liberados nesta segunda-feira. Com esse documento, o candidato vai poder conferir onde fará as provas, a data e os horários, o número de inscrição, detalhes sobre atendimentos e recursos de acessibilidade caso tenham solicitado e o idioma estrangeiro escolhido. Para conseguir esse cartão, o estudante deve acessar o site enem.inep.gov.br. Caso o aluno encontre algum problema, entre em contato com os canais de atendimento do Ministério da Educação pelo telefone 0800-616161 ou pelo link Fale Conosco no site da pasta. As provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro em todo o país. No primeiro dia vão ser aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo dia os alunos farão provas de ciências da natureza e matemática. Lembrando que o início do horário de verão vai começar no primeiro dia de prova do Enem, 4 de novembro. Por isto, os candidatos devem ficar atentos em ajustar os relógios para não chegarem atrasados. Reportagem Cíntia Moreira. Cerca de 85% das delegacias brasileiras não possuem servidores suficientes para realizar suas atividades. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. Segundo o levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, divulgado pelo canal de TV por assinatura Globo News, 84,8% das delegacias de todo o país não possuem servidores suficientes para realizar suas atividades. O Piauí possui o pior índice. Segundo o estudo, 98,9% das unidades policiais do Estado estão com o quadro de pessoal insuficiente. Em seguida, aparece o Espírito Santo, com 96,2%, seguido de Minas Gerais com 95,4% e Amazonas com 95,2%. Ainda de acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, 72% dos distritos policiais em todo o país estão com inquéritos em andamento há mais de dois anos. No Rio de Janeiro, 95% dos processos estão nesta situação. No Mato Grosso, o índice é de 93,4%. Em seguida, aparece em Rondônia com 92,1%, Pernambuco com 91,7% e o Distrito Federal com 89,8%. O prazo para a conclusão de um inquérito geralmente leva 30 dias e, nesses casos, estão a pelo menos 720 dias sob análise. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. SESI Rio fortalecerá a gestão de afastamento para reduzir o número de acidentes de trabalho. E a repórter Camila Costa tem mais detalhes. Entre 2013 e 2016, o estado do Rio de Janeiro reduziu de 13,46 para 11,88 casos de acidentes do trabalho para cada mil vínculos e pregatícios. Preocupados em manter esses dados positivos, o setor produtivo pretende fazer um trabalho focado no E-Social, sistema do governo com informações relativas aos trabalhadores, como as comunicações de acidentes de trabalho, para reduzir ainda mais o número de trabalhadores parados por doenças ou acidentes. Segundo o gerente consultivo de saúde e segurança do trabalho da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, José Luiz Pedro de Barros, o objetivo é fortalecer a gestão de afastamento para reduzir o máximo possível o tempo que o funcionário ficará ausente. Reabilitação e de readaptação são duas coisas distintas. Então, eu acho que a gente tem que avançar principalmente nessa fase, porque a pessoa se afastou, mas eu tenho que fazer de tudo, me empenhar para que esse tempo de afastamento seja o menor possível. Porque ganha o trabalhador, porque quando ele está na Previdência, a gente sabe, isso é um calvário também para o próprio trabalhador. E é ruim para a empresa, porque a empresa tem os custos, com o funcionário que está vinculado a ela, mas lá afastado. É um custo de produção para o país, é um custo... É um negócio que não agrada a ninguém. Então, quanto mais a gente somar esforço para que esse tempo seja o menor possível, eu acho que todo mundo ganha. O trabalhador ganha a sociedade e ganha as empresas também. José, gerente consultivo de Saúde e Segurança do Trabalho da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, explica ainda que o SESI do Rio de Janeiro analisará os dados do E-Social, buscará canais mais próximos com a Previdência, em cima de modelos já praticados e boas experiências. Desde 1998, o SESI tem apostado em sistemas de prontuários informatizados, com toda a ficha laboral dos funcionários, como forma de precaver e cuidar melhor dos casos de afastamentos. Outras ações estão sendo desempenhadas e são responsáveis pelos resultados positivos do setor. A redução de acidente de trabalho não tem uma única causa ou uma única motivação. Na realidade, ela é um resultado de toda uma conjuntura de vários fatores. que bom, eles se alinharam e se fortaleceram para chegar a essa redução. É a questão do próprio mercado, globalização, a cobrança cada vez mais para os controles de qualidade do fornecedor principal e dos seus terceiros, é os marcos regulatórios, está aí o E-Social que está aí movimentando todas as empresas. Os dados mais recentes da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda apontam queda de 12,21% entre 2007 e 2016 em todos os segmentos econômicos em todas as regiões do Brasil. O registro anual caiu de 659 mil para 578 mil. Em algumas atividades industriais, como a indústria da transformação, a quantidade de acidentes caiu 40,9%. Na Extrativista, a redução foi de 33,6%. Reportagem Camila Costa. Estado mineiro reduz taxas de acidentes de trabalho entre 2013 e 2016. Mais detalhes com a repórter Camila Costa. O Estado de Minas Gerais registrou, de acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, cerca de 13 casos de acidentes do trabalho para cada grupo de mil vínculos e pregatícios em 2013. O número é menor do que o registrado em 2016, quando o Estado mineiro contabilizou mais de 16 casos por mil vínculos. Em Minas, a redução dos índices de acidente do trabalho veio por dois caminhos. De um lado, investimentos focados em projetos ligados à indústria 4.0. E do outro, a execução de campanhas para levar conhecimento para as empresas e os trabalhadores. Segundo Erika Monreale Diniz, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o momento é de atenção para essa temática. Existe um esforço muito grande, é uma bandeira adotada pelas empresas, pela própria Federação das Indústrias, em trabalhar nesse sentido, no sentido das empresas investirem. Uma lógica de baixa produção, como nós fomos acometidos por razões macroeconômicas, houve um momento de oportunidade de se realizar investimentos focados em projetos, numa etapa de desenvolvimento, numa lógica de futuro, de investimento para o futuro. E aí, já nesse processo de desenvolvimento de novos produtos, já se avaliando as condições de trabalho em etapas de projeto, que serão implementados nas linhas, nas respectivas linhas de produção, quando dá entrada desses projetos que estão em desenvolvimento. Ou seja, na etapa, isso nunca foi pensado de forma tão estruturada. Erika Monreale Diniz explica ainda que, no caso das empresas de grande porte, um dos investimentos observados foi feito com a ajuda da indústria 4.0. Os princípios da manufatura 4.0, os investimentos em robotização e automação, focados de forma mais inteligente, passe a essa, entre aspas, oportunidade de baixa de mercado. Então, olhando por um outro viés, isso tem sido muito cogitado, muito implementado, principalmente nas empresas maiores, nas grandes indústrias. Então, nessa etapa de desenvolvimento de projetos de novos produtos, já antecipando aos riscos possíveis, né, que são ventilados. Como? Utilizando aí simuladores, diversas ferramentas, né, tudo baseado nessa questão da tecnologia. Para atingir as pequenas empresas mineiras, a Federação das Indústrias de Minas Gerais tem levado informação até os trabalhadores em formas de campanhas e ações focadas nos funcionários, como a Saiba Se Cuidar, que leva dicas de como reduzir os riscos e evitar os acidentes para dentro das empresas. Reportagem Camila Costa. Rio Esportivo. Olá, a Adriano Dias e a Emiro Osmar Salles. Flamengo venceu o Paraná e segue na briga pelo título do Brasileirão. E vocês vão contar tudo pra gente agora. Segue firme e forte, Claudio Salles. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Meusmar. Olá, bom dia. Uma última semana pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos, ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa vitória do Flamengo que cumpriu a sua obrigação e continua na luta pelo título? Sim, né, não é de esperar um resultado completamente diferente, a não ser de uma vitória de um time que briga pra ser campeão contra um time que está virtualmente rebaixado. E o Flamengo venceu até com certa tranquilidade a equipe do Paraná Clube por 4 a 0. Destaque para os renegados até duas semanas, que vêm se destacando cada vez mais. O Lucas Paquetá abriu o placar para o Flamengo, depois o Vitinho fez o segundo, o Uribe fez o terceiro, o Henrique Dourado fez o quarto. O resultado deixa o Flamengo momentaneamente na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. Está apenas a 4 do Palmeiras. 58 pontos contra 62 do Palmeiras. 58 pontos que o Flamengo ganhou agora. E o Flamengo já joga contra a equipe do Palestra já no próximo sábado no Maracanã. E pega o Palmeiras no meio de confronto de Libertadores, né? Sim, vai ter um sanduíche ali contra o Boca Juniors, joga quarta-feira na Argentina, e na próxima quarta-feira em São Paulo. E o Palmeiras ainda vai ter 4 desfalques. Ou seja, o Flamengo, se quiser mesmo confirmar que quer brigar pelo título, tem que vencer não só essa partida contra o Palmeiras, mas também o jogo da outra semana contra o São Paulo no Morubi. A sequência do Flamengo é muito importante, né? Para ver se vai continuar a briga pelo título ou não. Porque é Palmeiras, São Paulo e Botafogo. Sim, sim. Eu digo até esses dois, Palmeiras e São Paulo, porque são... Postulante ao título. Mas o Botafogo por ser clássico. O Botafogo necessitando a vitória. Com exceção do São Paulo, né? O São Paulo que caiu nas últimas rodadas, praticamente está fora da briga pelo título. Estaria resumindo entre Flamengo, Palmeiras e Internacional. É, e eu acho importante esses jogos, porque querendo ou não, o Botafogo ali é o clássico. É o último clássico do ano para ambos. Botafogo brigando na parte de baixo da tabela e o Flamengo lutou pelo título. Então vai ser um jogo de vida ou morte para ambos. Isso. E o São Paulo, querendo ou não, vai também ainda sonhar. Não está distante do título? Está, mas ganhar do Flamengo vai conseguir se realocar ali para tentar almejar o título. Ou até mesmo consolidar a sua presença na Libertadores do ano que vem. É, correto. Enquanto toda essa euforia que o Flamengo está tendo sobre esse comando do Dorival Júnior, o Flamengo tem uma mini crise para resolver já na chegada ao Rio de Janeiro nessa tarde. Porque a diretoria e a comissão técnica vão se reunir para definir qual vai ser a punição dada ao goleiro Diego Alves. Para quem não acompanhou, o que acontece? Até sexta-feira ele estava relacionado para esse jogo. Porém, ele pediu dispensa dessa partida alegando motivos pessoais. Mais informações divulgadas ontem pelo site Globosport.com dão conta de que ele não gostou absolutamente nada de ter sido barrado pelo técnico Dorival Júnior, que ele resolveu manter aqueles jogadores que estavam tendo a sequência de resultados positivos e renegou a sua viagem para Curitiba. Então, tanto é que o Flamengo já até acionou o departamento jurídico para definir qual será a punição aplicada ao goleiro Diego Alves. Pelos relatos que estão sendo divulgados, eu acho até desnecessária mesmo a atitude do Diego Alves, porque é aquilo que a gente vem falando, o time que está ganhando não se mexe. Então, o Diego Alves teve até uma atitude, digamos, mesquinha, entre aspas. Antes da esportiva. Antes da esportiva também. Gostei. Para tentar solucionar. Só uma partida que ele ia ficar não poder... Existia totais condições de ele voltar contra o Palmeiras. E acabou ficando contra toda a delegação. Vamos ver como vai ser o desdobramento dessa notícia, como o Diego Alves vai se posicionar, como a diretoria do Flamengo vai se posicionar em relação a tudo isso. Estranhamente, o Diego Alves era um dos líderes, né? Que queria que mantesse o Barpie e o outro Diego, o Rivas. Agora, os dois estavam ali mais ou menos no banco. O Diego até que aceitou de boas, né? O Rivas, mas o Diego Alves... Mas também estava de lesão. Então, para voltar assim direto para o banco, o goleiro é complicado, né? Nessa parte, né? Verdade. Pode entrar frio, fica com duas semanas parado. Então, ele preferiu optar pela segurança. Mantém o goleiro que estava já definindo nas últimas partidas. Verdade. Então, acho que ele deveria ter aceitado o banco e não ter tumultuado o elenco nesse momento, que o Flamengo precisa de conforto, né? E tranquilidade para lutar pelo título. Verdade. Vamos mudar até um pouco de assunto, mudar a prosa. Vamos falar do Fluminense, que ontem também venceu com autoridade a equipe do Atlético Mineiro, lá no Newton Santos, pelo placar de 1x0. Um bonito gol marcado pelo Luciano, não pela jogada individual, mas sim pela jogada coletiva. Sim, o dele do goleiro, né? Que resultou no gol do Fluminense. A tabelinha ali entre Ayrton Lucas, Everaldo e Luciano. Aliás, que dupla que está funcionando no Fluminense, esses dois, né? Eles estão dando uma sincronia ali. Parece que o torcedor do Fluminense não está nem sentindo falta do Pedro. É, foi a tática do Fluminense para substituir o Pedro, né? Que quando o Pedro estava em campo, era a peça fundamental nos gols do Fluminense. Fez participação em 62% dos gols do Fluminense enquanto estava jogando. Isso. Aí só pela lesão agora, só volta no que vem. E Everaldo e o Seno estão se achando. Cada um procura o outro e está dando certo. Verdade. Destaque também, ontem que foi aquele pênalti que... uma falta de sorte por parte do lateral Fábio Santos. A voltaria dele não estava boa ontem. Não, acho que nem foi a pontaria. Foi o fato de ele ter participado da jogada. Para quem não entendeu, teve um pênalti a favor do Atlético Mineiro e o Fábio Santos bateu. Aí a bola bateu na trava e voltou para ele e foi para o fundo das redes. Mas, de acordo com a regra da arbitragem, o jogador não pode tocar... Aquele que bateu o pênalti não pode tocar duas vezes na bola. Teria que ter um outro jogador para aproveitar o rebote e ter feito o gol ou ter isolado a bola, talvez. E o Fábio Santos acabou voltando para ele e ele participou da jogada e o juiz anulou aquela cobrança de pênaltis e o Fluminense agradece por isso. E olha que o Fluminense ficou com um jogador a menos durante boa parte da partida, né, Miro? É, tanto que o Fluminense sofreu muito sufoco na reta final do jogo. O Atlético pressionou, mas o Fluminense conseguiu segurar e garantir esses três pontos fundamentais. Dá até para o Fluminense, quem sabe, sonhar para tentar pegar a sexta vaga para a Libertadores. Ou até a sétima, dependendo do que acontecer com o Grêmio e Palmeiras na Libertadores. O Fluminense, que nesse momento só volta a campo só no próximo sábado no confronto contra o Santos na Vila Belmiro. Nada disso. Quarta-feira tem jogo importantíssimo contra o Nacional e o Uruguai pela Sul-Americana. Eu acho que o torcedor do Tricolor está mais preocupado com esse jogo do que até mesmo contra o Santos. Esse jogo é fundamental para a vida do Fluminense. Sim, sim, mas eu até digo que a Libertadores está bem próximo do Brasileirão se o Fluminense seguir toda essa sequência que está tendo de bons resultados. Vamos passar rapidamente os jogos que movimentaram a rodada do final de semana. Tivemos no sábado o empate em 1x1 entre América Mineira e Grêmio. No Engenhão, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 1x0. Um gol irregulado do Edgar Júnior, mas a gente melhor nos comentários, senão a gente fica até reclamando mais tempo. Tivemos o empate sem gols entre São Paulo e Atlético Paranaense no Morubi e o Esporte vencendo o Vasco da Gama pelo placar de 1x0. 2x1. 2x1, né? 1x0, de onde eu tirei isso? Tiremos na moda o empate em 2x2 entre Vitória e Corinthians. O líder Palmeiras derrotou o Ceará por 2x1 e também tivemos a vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense pelo placar de 3x0 e a rodada vai ser finalizada esta noite com o Internacional e Santos no Beira Rio. Por hoje é só, Amiro? Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rio de Janeiro terá novo sistema de estacionamento rotativo. Guardas municipais do Rio começam a aplicar multas por calotes no BRT. Anvisa aprova novos tratamentos contra o câncer. Acidentes de trânsito com vítimas caem 18% até agosto. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer impedir a entrada de hondureños na fronteira com o México. Parceiros de coalizão da Itália se encontram para discussão sobre anistia fiscal. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. Camila Costa. E Miros Marçalês. Redação Adriano Dias. E Bruna Maura. Na técnica Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio. Rio Notícias de hoje. e aí